Olha, DJ Ruivo tá hoje, DJ Ruivo tá aí Pura humildade, sonhei em ser funkeiro Vim da comunidade, sou mais um maloqueiro Eu acreditei, lutei pra alcançar Virou realidade, virou realidade Eu já tropecei, consegui me levantar Hoje nós tá no auge, hoje nós tá no auge Obrigado a todos que me ajudou Agradeço a Deus primeiramente ao Senhor A vitória chegou, persistência foi a chave Quem desacreditou, hoje me vê de nave Eu sou um sonhador, que na vida passou Várias dificuldades, várias dificuldades Um grande vencedor, que não desanimou Mesmo na tempestade, mesmo na tempestade Vencer ou vencer, e desiste jamais Tu tem que entender, que é só correr atrás Comprei uma mansão, e três Fiat e Touro Mandei encher de som, que o bailão vai pegar fogo Tranquei meu coração, agora elas querem Você tipo Salomão, pegar umas mil mulher Curti cada momento, que a vida é uma só Mostrar o meu talento, vou dar o meu melhor Comprei uma mansão, e três Fiat e Touro Mandei encher de som, que o bailão vai pegar fogo Menino sonhador, que na vida passou Várias dificuldades, grande vencedor Que não desanimou, mesmo na tempestade Mesmo na tempestade MC Dólar na voz DJ Ruivo, El Fenômeno O terror dos modinhas Por a humildade Sonhei em ser funkeiro Vim da comunidade Sou mais um maloqueiro Eu acreditei Lúdibra